Olá galera, Viridin Trader, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando no mercado de futuros em day trade, vejam como. Bom dia pessoal, bom dia galera, Trades Iniciantes e Iniciados, Viridin Trader aqui começando mais uma quinta-feira de operações, hoje 30 de julho de 2020, 8 horas e 59 minutos, vai virar para 9 horas, bom dia a todos, deixem o seu like, comentem nesse vídeo galera, deixem o seu like que é de graça, não custa nada dar um like para a gente, mas ajuda bastante. E a gente aqui está dando essas aulas de graça também, dentro de todo o esforço nosso, né galera, parece fácil, mas não é, a gente faz isso com imenso prazer naturalmente, e não deixem de ver o vídeo dos estudos pré, que a gente postou aí por volta das 8h30, onde pela leitura dos mercados internacionais, virando para 9 horas agora, a gente deve abrir guepado para baixo, né, futuros americanos, Europa para baixo, e a doleta talvez abra estressada. A Alemanha aí publicou o balanço do segundo tri bem pior do que as expectativas, né, então é bom ficar esperto aí, né, o cenário realmente não é dos mais animadores. Vamos que vamos, são 9 horas ainda, né, deve virar para 9 e 1, vamos aguardar com muita calma, ganhos de ontem não garante ganhos hoje, né, cada dia é um dia galera, então vamos que vamos, e muita calma nessa hora, vamos aguardar o preço chegar na gente e não operar feito um louco na meiuca, vamos que vamos, vamos aguardar a abertura dos mercados. Mirim se acaba de abrir, né, já abriu um suportezinho aqui, olha, vou tirar essa retração em amarelinho aqui, olha, já abriu aqui meio que no suporte, porém ainda em 0,5%, o ideal era comprar ele no azulzinho, ele abriu no suporte aí, né, vamos aguardar um pouco, muita calma nessa hora, esse suporte aqui branquinho, que a gente está vendo aqui do lado, né, atropelou o verdinho também, né, vamos ver, se ele for dar venda, é venda lá em cima, né, muita calma nessa hora, vamos aguardar, estaria mais para compra, mas a compra ideal seria se ele viesse mais para baixo, está levemente fora das bandas de Bollinger, vamos aguardar aí galera, muita calma, né, vamos ver o que é que acontece aí, 9 e 1, né, e a doleta ainda não abriu, né, vamos ver se a, se o Minin, se ele escorrega um pouquinho mais, ou dá compra aí mesmo, vamos aguardar um pouquinho, pelo menos fechar essa primeira vela de 5 minutos, voltamos daqui a pouquinho, vamos aguardar a abertura da doleta, que deve abrir para cima, olha lá galera, o Minin está querendo dar compra aqui pela banda de Bollinger, né, mas ainda está muito cedo, vamos que vamos, 9 e 2, vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar a abertura da doleta, a doleta deve abrir bem estressada, atenção nessas resistências aqui, ó, tem inclusive uma resistência de diário aqui, alvo de número fino, 161.8 em azulzinho, olha lá, o ideal é comprar mais para baixo 1.000, então nada em mamão por enquanto, 9 e 3, vamos ver se a gente aguarda a fechamento da primeira vela de 5 minutos, mini dólar acabou de abrir, né, olha lá, ele está numa resistência aqui, né, pelo menos em laranjinha aqui, ó, né, está topando aqui numa resistência em laranjinha, vamos ver o que acontece aí, ó, aqui a doleta, olha lá, perto de uma resistência de diário, a doleta também pode ser que, o problema é que eles estão com, em torno de 0.6%, alta no dólar e queda no mini índice, o mini índice, repito, está fora das bandas de bola, a doleta super fora das bandas de bola, vamos ver se o dólar sobe um bocadinho aí, ó, está sentindo aqui a resistência em laranjinha, né, tem aqui o número fim verdinho, 130 branquinho, então essa é a leitura que eu faço, galera, quando abre os mercados, né, olha lá, né, pode ser que, pode ser que a doleta dê uma vendinha, vamos ver se ele sobe um bocadinho e vamos ver se o mini índice cai um pouco, ok, 9 e 4, deve abrir a próxima vela de venda, está dando venda na doleta aí, galera, voltando aqui, galera, mini índice, ele não vê exatamente onde eu queria aqui, olha, nesse azulzinho, né, nesse Sniper 382 azulzinho, mas já está fazendo um padrão aí, ó, pelos 15 de fundo aqui, então está pedindo para colocar uma compra, para corrigir onde, aqui nesse meio é 1.8, em amarelinho, no 50% aqui, ele fez um fundo aqui, né, olha lá, no 50%, aqui em amarelinho, né, que a gente está vendo aqui, ó, e no 38.2, vamos aguardar um pouquinho, ele sentiu aqui a linha tracejada branquinha, se ele passar aqui, galera, a gente eventualmente pensa em colocar uma compra, vamos que vamos, vamos aguardar um pouquinho, na doleta está, ela chegou no alvo de número fio, mas ele está resistindo a cair, vamos aguardar um pouquinho, lá no 5, 2, 12, 15, mais ou menos, tudo isso eu já cantei por aqui, então muita calma nessa hora, o problema é que ainda não chegou em 1% de queda, né, o mini índice, ele até veio aqui embaixo, o ideal é comprar aqui embaixo mesmo, nesse 38.2 em azulzinho, muita calma nessa hora. Olha lá, galera, doleta eu estou colocando aqui uma venda, né, porque ele veio no alvo de número fio em verdinho aqui, olha, né, fundo aqui e 100% aqui, ele abriu já, ele abriu um pouquinho para baixo, mas subiu, é um Sniper 382 de diário, que é muito forte, uma resistência muito forte, vamos ver se ele vem aqui, olha, 100% aqui, 0% aqui pelos 15, né, vamos ver se ele vem nesse meio a 1.8, nesse 50%, nesse 38.2, com 600 aqui, ó, que são três pontos, eu estou com já, eu tenho que fazer a primeira RP, né, carregando só 10 agora, meu preço médio está no 5,207, aqui, ó, né, junto com o meu stop no 0, então, vamos ver se ele vem até aqui embaixo, olha, eu até já cantei isso por aqui, e o mini índice, eu me sinto mais seguro se ele atropelar aqui essa tracejada, essa linha tracejada branca com azul contínua, né, por quê? Porque aqui é bipolaridade, por bipolaridade, aqui antes era suporte, ó, virou uma resistência, não sei se ele vai passar muito fácil, mas se ele passar, aí confirma, então vamos aqui, vamos aguardar um pouquinho, por enquanto de olho na doleta, a doleta está meio lenta para cair, galera, olha lá, e eu vou, como ele está no, ele pode cair ainda 15 pontos daqui, ó, né, entre o 5,200, que é um suporte natural, até vir aqui, então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair de 5, carregando só 5, agora, meu preço médio foi lá para cima, ó, 5, 2, 15, que está aqui nessa linha fininha, dá para ver na boleta aqui no canto inferior esquerdo, né, quadro negro aqui, né, e meu stop está aqui, ó, já estou no gain, já tenho garantido aqui uns 500 reais, vamos ver se ele desce aí, deixa eu colocar pelo 5, pelo 5 está uma pavio lande aqui, olha o pavio que ele fez aqui, não está fácil não, então, eu vou espremer esse meu stop aqui, né, é isso aí, se eu perder aqui, eu perco no máximo 100 reais, 150 reais, vamos ver se ele vem aqui, ó, entrando venda pelo volume aqui de 5 minutos, e o mini índice, olha lá, o mini índice está querendo dar compra mesmo, galera, então, vamos aguardar para ver se a doleta desce e o mini índice sobe, ok, vamos que vamos, muita calma nessa hora, são 9 horas e 25 minutos, voltando aqui, galera, olha lá, para mim, agora sim, agora o mini índice dá uma comprinha, olha lá, eu vou comprar, tá, se ele vier para baixo até comprou, por quê? Porque ele atropelou finalmente aqui, olha, está brigando aqui nessa resistência, mas ele está forçando, olha lá, vou comprar mais um pouquinho, meia mão estrangulando o stop, né, está muito lento o mercado, para ele corrigir nesses pontos que eu já cantei aqui, olha, amarelinho, 61.8, aqui amarelinho, 50% e 38.2, esse aqui eu vou tirar, quem sabe ele não vai até a marca d'água, né, deixa eu estrangular meu stop aqui, para não ficar com um stop muito grande, caso ele me stop, galera, voltando aqui, 9.57, vai dar o voo a barata das 10 horas, foi estopado nos dois aqui, estopado num pequeno loss controlado, que eu tinha vendido aqui para cima, né, agora sim, pode dar compra, porque ele está pousando aqui nesse 38.2, vamos colocar os dois aqui, a doleta eu tinha vendido, né, aqui no número FII, junto do diário, só que ele me violinou, e como eu falei, eu tinha garantido já aí uns 50, uns 500 reais, fiz RP direitinho tudo, só que agora, olha, a doleta está no suporte de primeira, e o mini índice também, só que agora, olha, perto das 10 horas, é perigoso operar aí, né, atualizando aqui o fundo em amarelinho, a gente vê aqui que ele pode vir nesse 61.8, nesse 50% em amarelinho, e nesse 38.2, estou pelo 5, e pelos 5, né, vamos ver se ele faz fundo aqui, os mercados lá fora estão para baixo, em torno de 1%, não chegou aí, então está meio complicado, eu prefiro comprar quando ele chega assim, em 1%, ou um pouco acima de 1% de queda, e a doleta aqui, olha, está meio perigosa também, se fizer um padrão de fundo aqui, pode dar compra, então, vamos ver aí, vamos ver o que acontece, né, vamos ver o que acontece aqui, vamos voltar aqui, são 9.59, vou a barata das 10, então eu vou ficar de fora por enquanto, um loss aqui controlado, no mini índice, e uma gordurinha feita na doleta, né, como os dois estão aqui em suporte, está meio complicado aqui, normalmente eles andam um contra o outro, não é 100% das vezes, mas, normalmente, funciona assim, e aqui, olha, olhando pelos 15 aqui, a doleta, vamos colocar a doleta pelos 15, ó, antes aqui foi resistência, agora é suporte, ó, né, então, vamos aguardar um pouquinho aí, colocando os dois agora pelos 15, olha lá, eu confio mais que a doleta vai para cima do que o mini índice, ele teria que chegar ainda no 1%, ou seja, eu vejo, é, alvo dele aqui para baixo, aqui no bola, 104 bola, mais ou menos, nesse 130% aqui, é, em, amarelinho, isso em função dos alinhamentos do mercado para fora, a doleta está dando compra, passando aqui mais um pouco, galera, passado o voo a barata, olha lá, o mini índice está brigando no VUAP aqui, ó, né, respeitou o 38.2 em azulzinho, né, quer dizer que vai corrigir para caramba, não é isso, mas o mercado está parado, está ruim, a doleta brigando aqui, olha, o que foi topo, que era resistência e virou suporte, pode dar uma compra aqui, a doleta no zero para zero, aqui na mercadária, e o mini índice, olha, finalmente, está confirmando o rompimento do VUAP, então, olha, não confirmou não, você vê que está uma briga, olha, ele só confirma quando fechar a vela, né, estou pelos 15 nos dois, quando fechar a vela, faltam 4 minutos e 40, né, para fechar essa vela, se fechar a vela aqui acima do VUAP, pode dar uma compra, qual é o problema? problema, o problema é que ele não chegou ainda em 1%, né, está na meiuca, não chegou em um buite, a hora que chegasse 1%, um pouquinho acima de 1% de queda, né, e a doleta parou aqui, ó, está meio complicado aqui, a doleta pode até dar uma vendinha aqui no VUAP também, sei lá, está meio ruim, olha como está lento o mercado, se ele atropelar aqui, né, atropelar essa máxima aqui, ou fechar a vela de 15 acima do VUAP, pode ser que dê uma compra, né, o mercado está ruim, está na meiuca, não faço nada, então volto daqui a pouquinho, atenção que às 10h30 tem o voo barato da Nise, né, hoje a agenda vazia daqui para frente, o único, a única coisa que veio aí foi o PIB americano do segundo TRI, né, que era uma possibilidade bem ruim, né, vamos ver aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu já tenho aqui, antes disso, galera, voltando aqui, ó, vai fechar a vela de 15, então, muita calma nessa hora, talvez dê uma comprinha de correção no mini índice, está brigando no VUAP ainda, brigando no VUAP ainda não rompeu, hein, olha, falta dois minutos e pouquinho, vamos aguardar com muita calma para ver se ele faz fundo aqui realmente, olha lá, querendo confirmar, mas estava uma briga danada, hein, entrando compra aqui, volume, visitou as bandas de Borgo, talvez eu falo com uma compra aí, vamos aguardar um pouquinho, olha lá, o PIB americano veio um pouquinho menos ruim, a projeção de menos 34,1% de queda veio menos 32,9%, praticamente 0,33%, então, olha como ele não vence aqui o VUAP, impressionante, né, parado o mercado, então, é, está complicado, né, as bolsas lá fora, vamos ver como é que estão aqui, bom, é futuros, né, futuros americanos, são 10,13 ainda, talvez ele esteja até aguardando aí a abertura do avista americano, olha, a Dolenta parou aqui mesmo, parou nesse, o que era uma resistência, virou um suporte, já veio aqui entre o 50% e o 38,2%, e mini índice não sai aqui do VUAP, ele tem que confirmar, vamos aguardar aqui, um minuto e meio para confirmar o fechamento da vela de 15 do mini índice, é uma venda de correção, cujos alvos são meio incertos, né, porém, estatisticamente, pode vir no meio é 1,8 e amarelinho, 50%, 38,2%, quem sabe, no, na marca d'água, deixa ele, está brigando, está mais para cima do que para baixo, mas ainda não confirmou, olha lá, galera, agora confirmou, agora eu vou colocar uma compra aqui no mini índice, ok, e vou estrangular meu stop, mão cheia, porque agora, como eu já fiquei no loss, eu suporto um loss de até 400 reais, mas não quero que fique acima de 300, vamos ver se ele sobe aí, está fechando a vela aqui, vai abrir a próxima de 15, então vamos que vamos, minha doleta, se eu for fazer alguma coisa, é só se ela vier aqui embaixo, vamos lá, tá, galera, deu certa comprinha aqui, que eu aguardei, ele ia confirmar o atropelo do VUAP, né, que eu já cantei aqui, saindo metade, só um detalhe, né, o PIB americano, a expectativa do segundo TRI, era de vir acima de 34% de queda, menos 34,1, e veio menos 32,9, veio mais ou menos 33% de queda, ou seja, menos mal, então provavelmente é bolsa para cima, né, então é isso aí, olha, eu vou apertando meu stop, agora carregando 10, vamos ver se a gente bate, aí seria a doleta para baixo, vamos colocar os dois aqui, colocando os dois aqui, a doleta está no suporte agora, olha lá, a doleta está no suporte, então, como eu já acabo de bater a meta aqui, até já superei a minha meta, eu vou sair de 5 no mini índice, né, carregando só 5 agora, e vamos desligar o meu stop aqui, ó, deixar um pouquinho aqui para baixo, eu ainda acho que ele deve vir aqui, nesse 38,2, em amarelinho, e no, quem sabe, no marcador, porém, como ele já veio entre 38,2 e 50%, é região de venda, né, então, olha, e a doleta, para mim, pode dar uma compra, nem que seja curta, deixa eu documentar isso aqui, galera, vamos que vamos, olha lá, galera, documentando aqui, né, a doleta foi uma venda de número FII com stop gain, chegou perto da meta aqui, mas voltou, me stopou, depois brigou de novo no suporte, na resistência de diário aqui, ó, linha tracejada laranjinha, mas desceu, está agora parada aqui no suporte, né, que eu falei que é a marca d'água, e o mini índice indo para cima, aqui brigando, já brigando aqui nessa resistência amarelinha de 38,2, né, então, é isso aí, só um minutinho, galera, voltando aqui, tudo isso devidamente acantado por escrito nos comentários do vídeo dos estudos pré, e a doleta está perdendo, está perdendo não, está exatamente no 70 aqui, olha, mini índice foi para cima, né, então, olha lá, 30% acima da meta, vamos ver como é que está aqui agora, vamos ver aqui, galera, olha lá, né, e eu vou estrangular meu stop, olha como ele tocou aqui, ó, estou só com cinco, né, o importante é que eu não fico mais abaixo de mil reais, e a doleta pousada aqui no suporte, falta ainda dois minutos e cinco segundos para fechar a vela de 15 de ambos, vamos ver se o mini, pelo fundamento agora, já alguma vez que o PIB do segundo tri americano veio menos pior do que se imaginava, e os indicadores das últimas semanas americanas, inclusive payroll, etc., vieram um pouco melhor, aí tem recuperado, pode até ser que a bolsa se anime aí e acompanhe o mercado americano, né, que estava bem para baixo, né, olha lá, a doleta está perdendo aqui o suporte, ó, então, como eu já fiz uma gordura, eu preciso ver agora onde que pode dar uma compra, talvez, se ele realmente confirmar esse atropelo aqui, aqui no ajuste, né, então é isso aí, por enquanto, ó, mil e trezentos e pouco, mas está sentindo aqui o, o, a resistência, então volto daqui a pouco, galera, ou estopado aí com, sei lá, mil e, mil reais, né, para garantir aqui, né, ou quem sabe vai mais para cima, e a doleta pousada ainda aqui no zero a zero, olha, ok, então, é isso aí, volto daqui a pouco, até mais tarde, deixa eu fazer as minhas coisas, a agenda hoje agora é vazia, não tem mais nada daqui para frente, olha lá, galera, voa barata é voa barata, acabei de ser violinado aqui no mini índice, mas continuo com mil e trezentos e pouco aqui, ó, então, não dá para saber agora, né, doleta no zero a zero pode ir tudo, pode vir aqui no ajuste, pode ir para cima, e o mini índice pode ir para cima, né, eu só compro ele se ele atropelar esse 38.2 aqui, mas olha só a volatilidade das 10.32 aqui, ainda voa barata da Nise, né, pelo resultado do PIB, do segundo tri americano, eu diria que a bolsa, ela pode ter gás para ir para cima, como é que vai te falar, e a doleta para baixo, então, estou aqui meia meta na doleta, para mim, estou tranquilo, e o mini índice pode ser que ele caia daí, ou se ele confirmar o rompimento, ele pode vir mais para cima, vou aguardar, pode ser que dê uma comprinha, está na resistência aqui, olha, 38.2 em amarelinho, falta ainda 11 minutos esses 50 segundos, ambos pelos 15, então, eu diria que está mais para comprar mini índice do que vender doleta, então, vamos ver se a gente coloca uma compra, mas olha a volatilidade, não agora, né, tem que esperar passar o voa barato, são 10.33 somente, vamos ver aí, não preciso fazer mais nada, já bati meta, né, então, temos a meta diária total, meia meta em um e 80% da meta em outro, vamos aguardar o preço chegar na gente, aqui, no ajuste, pode ser que a doleta dê uma compra, é o tempo do mini índice chegar na marca d'água e no ajuste também, para dar uma venda, vamos aguardar, olha lá, galera, os mercados lá fora abriram para baixo, tá, então, eu diria que pode dar venda sim, aí no mini índice, olha, falta ainda 8 minutos e pouco, mas ele sentiu a resistência aqui, olha, então, pode ser que dê venda sim, os mercados lá não abriram tão animados lá fora, né, nos Estados Unidos, então, eu tô falando à vista, mais às 10h30, né, então, ele pode vir aqui embaixo, quem sabe não vê o app, vamos ver, ainda tá na volatilidade, tô afim de colocar uma vendinha aí, colocar uma venda aí, galera, a tendência é de queda, né, então, vamos ver aqui, já tem uma gordura, mas eu tenho que preservar os meus mil reais mais de meta diária, né, olha lá, vou vender, vamos vender meia mão, vendido meia mão, né, estrangulando estoque, ele pode engasgar aqui, olha, nesse 38.2, pode vir até o fundo do dia aqui, se ele bater meta aqui, eu já zero, eu até já saio de 5, e a doleta tá querendo dar compra aí, né, vamos ver, olha lá, tá no 0x0, pode tudo, a doleta, vamos ver aqui, ó, olha lá, né, o mini índice já vou sair, tô batendo meta no mini índice aqui, ó, então, é aconselhável já sair de um pedaço, né, galera, então, vamos lá, vamos ver se a gente já sai aí de 5, vou sair de 5 aqui, ó, carregando só 5 agora, e meu stop aqui embaixo, ele tá chegando numa região crítica, né, conforme foi o zero, tudo aqui, e a doleta tá ensaiando uma compra, falta ainda 6 minutos ainda, vamos ver se dá uma comprinha na doleta aí, na doleta tá entrando compra aqui, galera, olha lá, né, vamos esperar mais um pouquinho aí, já passou voa barata, né, volume de compra, né, então, vamos esperar um pouquinho aí, já tá fazendo fundo aqui, ó, só que ainda tá meio que no 0x0, meio ruim, né, meio complicado, vamos aguardar um pouquinho aí, muita calma nessa hora, olha lá, galera, como o mercado tá meio indeciso aqui, eu vou zerar, tá, eu já bati meta aqui no mini índice, olha lá, não vou perder, não, e a doleta não fez nada também, tá, tá muito volátil ainda, vamos ver, ó, ele veio numa região de compra, fundamentos aí, ó, praticamente fiquei na meta aqui, então, vou aguardar um pouquinho agora, dá um tempo, são 10 horas e 40 minutos, vamos aguardar um pouquinho, né, diria que ele pode ir pra cima, ele veio numa região de compra, entre 50% e o 38.2 aqui, mini índice, a doleta, olha lá, a doleta tá difícil, 0x0 aqui, não dá pra fazer nada, então, vamos aguardar um pouquinho, o mini índice, olhando amarelinho, olha, onda 1, 100%, onda 2, vem até o 38.2, se ele for continuar caindo, eu vejo algo, os fundos do dia, e aqui embaixo, olha, nesse 130, depois nesse 161.8, mas ele tem que romper o fundo do dia, né, é isso aí, por enquanto, pra mim, tá na meiuca, tá indefinido, é, eu diria que ele pode até dar um comprinho nesse 38.2 aqui, vamos aguardar, tá, tá meio ruim ainda, vamos aguardar, pelo menos fechar essa doela de 15, os dois estão pelos 15, falta daqui a pouquinho. Galera, voltando aqui, sumiu minha boleta aqui, eu vou dar uma compradinha na, na boleta aqui, é, 100% laranjinha aqui embaixo, 0% lá no topo do dia, olha lá, ele pode vir no meio 1.8, onde já tá, 50%, 38.2, e o mercado parece que caiu na real mesmo, ela já atropelou 38.2 aqui, onde que ele tem alvos aqui, vamos colocar só o mini índice aqui, deixa eu recuperar minhas boletas e o relógio, recuperei o relógio aqui, deixa eu recuperar a boleta aqui, galera, só um minutinho, as boletas, fiz uma comprinha aqui do, quando ele rompeu pra cima aqui, finalmente, tava no 0x0, né, rompeu finalmente a marca d'água, só um minutinho, e o mini índice tá indo rumo aos alvos aqui, ó, 130 amarelinho, e o 61.8, número fim amarelinho lá embaixo, só um minutinho, recuperando aqui as boletas, mas o dólar tá muito amarrado, tá brigando na MME de 200 aqui, galera, eu vou sair de 5 aqui, vamos sair de meia mão, só um minutinho, ó, saindo de meia mão, deu uma piscada aqui na minha tela, olha lá, galera, voltei, estopei no mesmo, 0x0 aqui na Doleta, Doleta tá escroto, olha lá, 0%, mini índice não, mini índice tá melhor hoje, olha lá, já veio no 130, Doleta deu uma imprecisão aqui, porque sumiu, deu uma sumida na boleta aqui, eu tive que recuperar, né, mas beleza, tá, não vou, não quero mais saber da Doleta, tá muito ruim, tá muito amarrada, né, pavio, mini índice não, mini índice tá melhor, 1% pra vender aqui não é legal, o ideal mesmo é vender, como eu falei, no 1.61.8 mais tarde, já são 11.07, e o mercado, a Doleta deu essa pernada aqui, de descida, porque veio no alvo de número FII, na abertura e na resistência de diário aqui, né, linha tracejada laranjinha, beleza, eu não quero mais saber de dólar que tá um roubamonte aqui, bom, esse, eu cantei essa venda aqui, aliás o Vitor Gomes acabou de falar aí que salvou o dia dele essa venda aqui, olha, nesse 38.2 amarelinho, beleza, não funciona sempre, né, mas funciona mais metade das vezes, bom, quando ele vem aqui no 130%, o amarelinho aqui, olha, ele normalmente dá uma engasgada, raramente ele passa direto, principalmente, tô pelos 15, porque tem um MME de 200 aqui, ó, essa linha branca, né, porém, ele pode vir mais tarde aqui, como eu tô com a meta já garantida, mil e, olhando os dois aqui, ó, com 1.500, essa diferença aqui é em função da boleta do MetaTrader aqui que desapareceu, essa scalpetuber, ela dá algum problema, são, isso aqui não vem nativo com o MetaTrader, aqui é pego do, daquele site do, do SQL, MQL5, né, o site do AlgoTrader, uma comunidade do MetaTrader, então, galera, eu não quero mais saber, eu vou a tempo, a gente, quem sabe, estuda colocar uma compra, com 1%, força de venda, eu não vendo, né, comprar, também não, porque os fundamentos são ruins, e a doleta, simplesmente inoperável, não sai do zero a zero, então, volto daqui a pouco, ou já subo esse vídeo aqui, com esses 1.490, 1.490 aqui, vamos que vamos, galera, até mais tarde. Galera, eu acabo de comprar aqui, mão cheia, o mini índice, tá chegando meio dia e 30, que é um horário meio ruim, né, era pra ele ter vindo aqui nesse 1.61.8, né, uma onda 1 amarelinho, olha, 0% aqui, pelos 15, fundo aqui, fez uma onda 2 até o 38.2, onde o Vitor Gomes, nosso colega, falou que salvou o dia dele, com essa dica que a gente deu aqui de venda, né, e aqui a onda 3, ele deveria vir aqui, triscar exatamente no 1.61.8, não veio porquê, tem duas médias aqui, olha, pelos 15, a MME de 200, a branquinha, e a MMA de 200, a azulzinha, eu quero ver se eu largo isso aqui até, no máximo, daqui a 5, no máximo 10 minutos, porque meio dia e 30 começa a ficar ruim, olha lá, já deveria ter saído aqui, eu coloquei mão cheia, né, não comprei 10 e 10, comprei mão cheia aqui, deixa eu colocar aqui 10 aqui, ó, pra já sair de metade, que eu deveria ter saído, ok, então, carregando só metade agora, né, e onde que ele pode corrigir? Em laranjinha, olha, 0% aqui nesse topinho, essa velhinha aqui, exatamente no início da onda 3, né, a onda 3, ela basicamente, olha, repete esse tamanho aqui, olha, uma onda 1 e a onda 3 aqui, olha, praticamente veio, né, porque ele, né, o 1.61.8, a maior parte das vezes ele vem, então, olha, agora, né, eu tô quase dobrando a meta aqui no mini, vamos ver se ele vem aqui, pelo menos nesse 38.2, por que que eu comprei? ele veio nessas duas médias, né, esse 0% aqui é um fundo duplo de 60 minutos, né, que a gente vai, vou mostrar logo mais aqui, talvez ele dê pra ver aqui, ó, onde que é, aqui, ó, olha lá, aqui esse fundinho, vamos jogar pra direita aqui, ó, esse fundinho aqui, se eu colocar pelo 60 fica mais fácil de ver, olha lá, né, é um fundo que ele fez antes de ontem, aqui, olha, fundo duplo, não chegou a vir no fundo duplo, só que os tubas se antecipam, né, os tubas também são seres humanos e antecipam às vezes seus trades também, são operadores humanos que estão por trás disso, deixa eu aumentar aqui, é, teoricamente ele poderia ter feito um Larry Williams aqui de 15 minutos, olhando essa MMA aqui, roxinha, né, de 9, onde caiu, 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 aí ele, vela de referência, né, fechou aqui, e essa outra, ó, fechou ainda abaixo do, fechou acima do fechamento, mas não rompeu essa abertura aqui, então é um 9.3 ainda, como ele não bateu aqui, olha lá, né, coisa linda, ó, dobrei a meta, né, então agora saindo de mais 5, né, como o horário tá ruim, galera, eu vou agora, e ele tá no ponto crítico aqui, ó, o que é que eu vou fazer agora? Pelo jeito, tá puxando, hein, se ele realmente atropelar esse 38.2 aqui, a gente pega o próximo topinho, ó, que é aqui, aqui em cima, só que ele ainda não atropelou, ok? Como eu dobrei meta e tô aqui com 500 reais, que deu a imprecisão na minha boleta, onde que é o 0%, perdão, 0% é aqui, né, olha lá, ele tá brigando lá, ó, então, pra eu não ficar abaixo de 2.000, no mini índice, e já tô aqui com 500 reais que deu a imprecisão na boleta, o dólar ficou muito difícil, eu vou zerar aqui, galera, zerando, então, 2.500 reais, mais ou menos, 2.620, né, porque ele pode cair daqui, como eu falei, antes do meio-dia, eu queria fechar, então é isso aí, galera, vou documentar aqui pra fechar o dia, vamos que vamos, a doleta hoje não foi fácil, hein, o mini índice foi mais técnico, como a gente pode ver aí, documentando aqui, galera, pouco mais de 2 vezes a meta, eu fiz 2.3 na doleta, um deu 500 reais de gain, outro eu estopei no mesmo 500 reais, boletas sumiram aqui, por isso que deu a imprecisão, boleta, relógio, essa algotrade aqui, essa boleta é da algotrade, é turbo, scalper turbo, né, e essas aqui, de baixo, quadro negro, no canto inferior esquerdo, é de preço médio, é, essa aqui é pega, é pega do site, daquela comunidade de meta-trade, né, é MQL5, algo assim, bom, e no mini índice, deu, eu fiz uma venda também, deu meta e fiquei aqui 990, depois eu coloquei uma compra, e veja como ele se sentiu aqui, então é isso aí, galera, amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, a nossa agenda também, e agora eu vou mostrar rapidamente aqui o bate-bola com a galera de manhã, as dicas que a gente coloca por escrito nos comentários do vídeo dos estudos pré, vamos ver aqui, aqui o nosso vídeo, galera, do day trade de hoje, não do day trade, perdão, dos estudos pré-market de hoje, a galera aqui 30 de julho, quinta-feira de 2020, a gente recomenda mais uma vez que visite o nosso site que está em construção, nossa plataforma é AD, nossa página no Facebook também, né, Twitter a gente não tem usado, vou até tirar ele daqui, ok, e o e-mail está aberto, galera, aqui tem um blá blá blá, que a gente sempre fala dessas linhas pontilhadas, brancas, laranjas e azuis também, olhem, procurem operar bem, olhem as nossas operações, não fiquem vidrados aqui só nos valores das boletas, né, que é isso aqui que atrai muita gente, não é fácil chegar nesses valores, a gente está aqui com muitos anos de experiência, e aqui rapidamente eu vou mostrar o bate-bola com a galerinha aqui, galera, Maria Tereza, que aparece aqui, matriculada no treinamento, Reinaldo César também, bom dia, bom dia, Eberson Moreira, boa tarde já, né, aqui foi o Vitor, que também não está matriculado ainda, mas eu aconselho a matricular, porque ele parece que está com uma leitura interessante, mas é sempre bom a gente dar certo um treino de nosso, a gente acha que já conhece tudo, né, e é recorrente, mais tarde a gente devolver, então é muito importante, mas valeu de qualquer jeito, ele confiou aqui na nossa cantada de venda aqui, olha, nesse 38.2, no 105.200, né, e não deu outra, uma bela de uma onda 3 aqui, olha, como eu acabei de explicar, ok? Beleza, Vitor, é o nosso padrinho aqui que batizou o nosso canal aqui no YouTube de família Bilidinho. Flávio Martins, matriculado, beleza, bom dia, Gustavo Chiba também, Leomar também, Jau Zero ainda não, o Jau Zero está todo dia aqui dando opiniões sobre a questão da Covid-19, como eu falei, eu respeito os médicos e a ciência, aqui são as dicas que a gente sempre coloca, né, e hoje eu falei muito, né, galera, precisamos interagir um pouquinho mais, o Lauro também bateu meta cedinho, o professor Henrique Mamet, fazia tempo que ele não aparecia, bom dia, o Lauro bateu meta logo cedo aqui, ele fez uma venda exatamente aqui, olha, numa resistência de diário que ele colocou aqui, que a gente vai ver, né, e ele usa bastante, 30 minutos, pelo que eu entendi aqui, mas não interessa, a gente tem que se adequar ao que, olha aqui, o que melhor nos dá conforto psicológico, né, e ele está aprendendo uma coisa muito interessante, bateu meta, cai fora, amigo, não fica tentando aumentar não o seu gain que dobrar a meta que o mercado pode tirar tudo, Vitor Gomes aqui de novo, legal, o que mais? É isso aí, galera, é isso aí, amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir a nossa agenda também, amanhã é dia de mudança de código de doleta, né, dia de rolar do doleta, amanhã é um dia que normalmente a doleta não fica muito técnico, abraço em todos, fui! E aí Obrigado.